Mas nós temos feito um trabalho também já continuado, de forma continuada nos últimos 10 anos, contribuindo para a sustentabilidade da mineração de carvão no sul do estado de Santa Catarina. O Brasil produz carvão mineral para uso, principalmente para geração de energia termoelétrica. E a região sul depende dessa energia termoelétrica a carvão. A maior usina termoelétrica a carvão da América do Sul fica naquela região do sul de Santa Catarina e ela se alimenta desse material que é produzido na região sul, principalmente em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nosso trabalho tem sido, ao longo dos últimos 10 anos, o sentido de contribuir para a mineração sustentável desse reforço mineral nacional de grande importância para a segurança energética, inclusive da região do sul. Nesse sentido, eu preciso entender um pouco do que significa essa mineração, do ponto de vista de impacto ambiental na região. de uma das etapas de processamento desse carvão, da geração, da produção desse carvão que vai ser utilizado na termoelétrica, significa separar o carvão do rejeito, uma operação de concentração e esse rejeito que é separado do carvão que vai para a termoelétrica fica, então, empilhado em áreas de disposição de resíduos. Esse rejeito tem um alto teor de enxofre e acontece um fenômeno natural que ocorre, de uma forma geral, em outras minerações também, em que o enxofre está presente nesses rejeitos. Acontece o fenômeno da geração da drenagem ácida de mina. Esse é um fenômeno que é responsável por um impacto muito importante da mineração naquela região, que corresponde à formação natural em cinto de ácido sulfúrico. Quando esse rejeito, que tem teorias de enxofre apreciáveis, fica exposto ao oxigênio do ar, à água da chuva e na presença de mini-organismos, você tem então a geração em cinto de ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, então, percola aqueles rejeitos. Quando chora, quando ocorre chuva sobre esses rejeitos, esse ácido sulfúrico que é gerado percola esses rejeitos e vai encontrar os corpos índicos próximos, rios, lagos e o enxofreático. E essa produção de ácido sulfúrico em cinto, então, vai poluir esses recursos índicos e vai inviabilizá-los para outras utilizações. Enfim, água pecuária, abastecimento. E o trabalho que você tem tem sido feito nessa região, tem sido feito um trabalho continuado no sentido de desenvolver soluções técnicas de maneira a minimizar a geração desse ácido sulfúrico em cinto e, então, minimizar, portanto, os impactos ambientais causados pelo ácido sulfúrico que vai, então, que alcançaria esses corpos índicos. Nós temos, então, instalado já há três anos para cá, uma estação experimental que nos permite examinar formas diferentes de impedir a geração desse fenômeno da drenagem ácida de mina que compreende, então, a aplicação sobre esses rejeitos de materiais disponíveis na região. Trata-se de uma instalação pioneira no Brasil, uma instalação sem igual a nível nacional, que nos permite desenvolver soluções de engenharia para reduzir a geração da drenagem ácida de mina. Naquela região também, ao longo desses últimos dez anos, nós temos contribuído no sentido da implantação de sistemas de gestão ambiental nas mineradoras da região e também no desenvolvimento de processos de abatimento dessa drenagem ácida, do tratamento desses efluentes ácidos que, do contrário, alcançariam os corpos índicos. Então, trabalhamos tanto na prevenção da geração desse fenômeno, quanto no abatimento desse fluxo de ácido que, do contrário, alcançaria, então, os recursos índicos. Isso tem sido feito de forma continuada ao longo dos últimos dez anos. Um outro exemplo também que me parece interessante de citar aqui, da preocupação que você tem com o reaproveitamento de resíduos da área minerometalúrgica e, nesse caso, que eu vou citar aqui até da área intermelétrica, tem a ver com o aproveitamento das cinzas de carvão para a produção de zeóritas. Zeóritas são materiais capazes de fazer a sorção de elementos poluentes, de metais pesados e efluentes aquosos. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho no sentido de produzir elementos com essa capacidade de fazer o tratamento de efluentes aquosos, retirando desses efluentes metais pesados e permitindo, então, que eles possam ser descartados com segurança no meio ambiente. Isso é feito com o reaproveitamento de resíduos produzidos em uma geração termoelétrica. Esse é um outro exemplo também que me parece interessante da preocupação que você tem com esses aspectos ambientais. O objetivo principal não é tanto a proteção de precipitados de febre ou tensão concentrada de perigo, mas sim um rejeito com um teor de enxofre relativamente suficientemente baixo para que ele possa ser descartado sem que haja impacto ambiental. Ou seja, um rejeito que não vai gerar nenhuma drenagem ácida significativa. Outros projetos que têm sido desenvolvidos, você tem, tem que ver com o uso de água em relação. A maioria dos processos de morragem e concentração envolve grandes quantidades de água. processos de gigagem de carvão, cada tonelada de carvão você precisa de 3 toneladas de água. Essa água tem que ser reciclada e reutilizada no processo. Mas em algum momento ela vai ser descartada. Ela pode estar contaminada com pó fino e metais pesados. Quando essa água tem que ser colocada numa bacia de decantação, ela tem que ser transportada junto com a pó. O material tem que ser depositado nessa bacia. E a água só vai ser retomada depois de bastante tempo nessa bacia. E também depois de bastante contaminação, possivelmente do lençol freático, perda da água para rios e estuários. Então, é melhor quando essa água é reutilizada no processo, assim que ela sai do processo. antes da água é reutilizada no processo. 1. 2. 3. 4. 2. 3.